Olá meus amores, tudo bem? A maquiagem de hoje é super, ultra, mega, sofisticada, fica linda para vários eventos noturnos. Eu vou usar um pigmento da marca Be Glow Makeup, tá gente? Que eles tem pigmentos incríveis, cores maravilhosas, glitter, pigmento, iluminador, tudo que vocês podem imaginar para a gente brilhar, tá gente? Então esse daqui que eu estou usando é um pigmento 3D, olha que coisa mais maravilhosa, a cor é incrível, é novidade no mercado. Então quem quer acompanhar e saber como foi feita essa maquiagem usando pigmentos, vamos lá acompanhar o passo a passo. Bom, vamos começar essa make super, ultra, mega, glamourosa, que parece ouro até, né gente? No passo a passo eu vou contar para vocês um pouquinho sobre esse pigmento que é uma coisa de louco, é 3D, tá gente? Vou falando aos pouquinhos. Primeiro passo que eu vou fazer, eu vou passar corretivo em toda a minha pálpebra, aqui no meu caso já passei, tá gente? Só com uma esponjinha eu estou dando batidinhas para deixar ela bem sequinha. Agora eu venho com um pincelzinho de esfumar pequenininho, esse daqui que eu vou usar, ó, tá? E eu vou pegar uma sombra puxada para o vinho, eu vou usar essa cor aqui, tá? Da palheta de 88 cores. E eu vou esfumar em todo o meu côncavo e vou passar umas 3 ou 4 camadas, até ela ficar um degradê bem bonito. Conforme eu vou aplicando e esfumando, ela vai ficando mais clarinha. Então, eu vou passar mais de uma camada, porque eu quero que fique um tom como se fosse um degradê das 3 camadas que a gente vai passar, tá? Agora eu vou pegar mais um pouquinho da sombra e vou esfumar mais uma vez. A cor vai ser de acordo com o que vocês gostarem, tá? Eu quero que fique uma cor bem ressaltada. Então, eu vou passar 3 ou 4 camadas esfumando dessa sombra, tá? Quem quiser mais clara, passa menos camadas. Eu vou passar mais uma. Sempre esfumando bem para não ficar nada, nada marcada. Vou passar a última camada. Sempre esfumando bastante. Agora, já aproveita esse pincel que está sujo, já vou sujar, rente meus cílios inferiores aqui. E já junta aqui o cantinho, a parte de cima com a parte de baixo. Agora eu aproveito e já vou iluminar embaixo da minha sobrancelha. Eu vou passar o jumbu da NYX Milk e vou espalhar com o próprio dedo. E eu já venho com um pincelzinho de pálpebra normal. Pego uma sombra branca ou beijinha, opaca e ilumino aqui embaixo da minha sobrancelha. Só vou dar mais uma esfumadinha aqui no bumbinho. Agora, a gente vai aplicar esse pigmento maravilhoso. Eu quero apresentar para vocês essa marca, que é a Big Glow Makeup. Olha a cor desse pigmento, gente. É a coisa mais linda, tá? Eles têm várias cores. Eu optei por esse dourado, que é o Safira Amarela. Que é uma cor maravilhosa, gente. Dá para ver, né? Como fica nos olhos. Eles têm várias outras cores. Então, na hora de fazer o tutorial, eu fiquei super em dúvida. Olha essa cor aqui. O nome dela? Midnight Golden. Olha a cor desse azul, gente. Quero fazer um tutorial com cada. Olha esse daqui, que é o Turmalina Rosa. Olha a cor. Que coisa mais linda, gente. Vou fazendo aos pouquinhos para vocês verem usando cada cor. Porque hoje eu escolhi o dourado, mas não se preocupem, tá? Vou fazer com as outras cores também. É Big Glow Makeup, tá, gente? Eles têm pigmentos. Esse daqui, no caso, é 3D. Uma textura ultra leve. E ele fica com esses reflexos maravilhosos, tá? Ele é bem fininho e super fácil de aplicar. O que eu vou fazer? Vou colocar um pouquinho de hidratante nas costas da minha mão. Ou pode ser com água também. Eu prefiro hidratante, que aí já fica do jeito que eu gosto. Eu vou pegar um pincelzinho achatadinho assim, ó. Eu vou molhar aqui a pontinha do pincel. Espalho aqui, ó. Só para umedecer a ponta do pincel. Por isso que eu falei que podia ser com água. Agora, eu venho com o pigmento. Que no meu caso, eu vou usar esse safira amarela. Que eu falei para vocês. E vou aplicar na minha pálpebra móvel. Como o pincel já está úmido, eu nem precisei passar fixador de sombras, tá? E olha que coisa mais maravilhosa que fica, gente. E aí eu vou aplicando em toda a minha pálpebra móvel. Não se preocupe com os pauzinhos que caem aqui embaixo. Que depois a gente tira tudo direitinho. E, ó, aplico dando batidinhas. Esse truque de passar o hidratante ou água. O pigmento, ele fica mais pigmentado, digamos assim. Parece que a cor ressalta. E, lógico, mais fácil também de fixar aqui na pálpebra, né? Não tem problema se passar um pouquinho do côncavo, tá? Mas a concentração maior do pigmento é aqui na pálpebra móvel no centro. Agora, eu venho com o pincel um pouquinho menor. Eu vou usar esse daqui, ó. E eu vou usar, vou umedecer igualzinho. E vou usar esse daqui, que é o Eternity White. Olha que cor mais maravilhosa. E vou iluminar o meu cantinho interno, tá? Então, eu vou umedecer o pincel aqui no hidratante. Espalho com a mão, pra não ficar muito carregado. E vou aplicar aqui no meu cantinho interno. Já unindo com essa sombra dourada maravilhosa. E puxo aqui pra baixo também. E puxo aqui pra baixo também. Agora, eu só vou dar uma limpadinha aqui embaixo do meu rosto. Pode ser com esponjinha também, que funciona, tá, gente? Então, é sempre bom você deixar essa região com um pouquinho de pó compacto, pra não grudar. Que depois fica mais fácil de tirar. Bom, agora, eu vou pegar um lápis preto. E vou passar na linha d'água. Eu vou usar o Cajal da Natura. E passo em toda a minha linha d'água, inclusive aqui no cantinho interno. Quem tiver os olhos muito pequenininhos, ao invés de passar o lápis preto aqui, passa um lápis bege, tá? Na linha d'água superior também. Agora nós vamos ao truque, tá, gente? Vou pegar um delinhador em gel. Com o pincelzinho chanfrado. E eu vou fazer um delineado começando da linha d'água inferior, tá? Então, vamos lá ao delineado. Eu começo bem do cantinho interno aqui. Linha d'água. E vou puxando até o canto externo. Quando chegar aqui no canto externo, eu vou puxar, sentir o cantinho aqui da minha sobrancelha. Não tem problema se não acertar de primeira, que depois a gente vai arrumando, tá? E agora eu vou ligar esse gatinho ao restante dos olhos, tá? Só que eu não vou puxar direto pra cá. Eu puxo o sentido meio côncavo, ó. Tá vendo como se fizesse um biquinho? E eu vou pintando dentro desse biquinho que a gente tá fazendo aqui no canto. E aí eu já vou arrumando aqui o biquinho externo. Agora eu vou continuar o meu delineado aqui normal até o cantinho interno. E no cantinho interno eu vou fazer um biquinho aqui do mesmo jeito que tá nesse. E agora com o pincel sujo, eu vou sujar aqui rente os meus cílios inferiores. Até mais ou menos metade do olho. Agora eu venho com o cotonete normal e eu vou limpar aqui até chegar aqui no cantinho. E eu deixo um pouquinho mais fininho esse delineado aqui do gatinho. Agora, vem mais um truquezinho. Eu pego um pincel fofinho assim, ó. Uma sombra preta opaca normal. E eu vou esfumar esse cantinho porque eu não gosto de olho marcado. Vocês sabem disso. E eu vou esfumando aqui, ó. Trazendo pra cima do côncavo. Só o cantinho externo mesmo. Quem gosta de olho marcado aí, pula esse passo, tá? É que eu gosto de olho bem esfumadão. Agora, eu venho com o corretivo. Vou aplicar aqui embaixo. E eu já limpo. Aqui está pra fora. E vou dar uma última esfumadinha aqui no canto. Agora eu vou passar uma camada de máscara de cílios. Eu vou usar essa daqui da Natura. E eu vou colocar os cílios postiços e já volto. E é isso aí. Agora eu coloquei os cílios postiços e essa make super glamourosa está pronta, gente. É uma make super usável pra qualquer ocasião noturna, tá? A formatura, a casamento, é só vocês substituindo as cores do pigmento, né? Do glitter. E a Big Glow, que é essa marca de pigmentos, gente. Ela tem muita variedade de cor. Então não tem como você não se apaixonar por um ou mais tons de pigmentos, tá, gente? Esse truque pra aplicar o pigmento usando hidratante ou água é ótimo. E mesmo que você não tenha fixador de sombras, vai resolver facilmente, tá, gente? Tudo que eu usei pra fazer o restante da pele eu vou deixar descrito lá no blog. E espero muito que vocês tenham gostado. Um beijinho e até o próximo. E até o próximo.